Sua Excelência, Senhora Ministra de Estado e dos Assuntos Sociais, Ilustres Deputados, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Por seu intermédio, gostaria de exprimir a minha gratidão à Sua Excelência, o Sr. João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, bem como ao Governo e ao povo angolano. Pelas calorosas boas-vindas à segunda edição da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz. Exprimo também os meus agradecimentos à Sua Excelência, Sr. Moussa Fakir Mohamed, Presidente da Comissão da União Africana, e à Sra. Audrey Azoulay, Diretora-Geral da Unesco, pela organização impecável e inspiradora deste importante evento. É uma grande honra e privilégio para a Organização dos Estados de África, Caribas e do Pacífico, ter sido convidada a participar nas atividades desta edição, ao lado das comunidades econômicas regionais de África. A OASP é uma organização internacional que promove sociedades resilientes e economias sustentáveis em seus Estados-membros e busca revitalizar o multilateralismo por meio do diálogo e de parcerias. Reúne 79 Estados-membros de três continentes e uma população de mais de 1,1 mil milhões de pessoas, cuja riqueza e diversidade cultural, social, política e econômica são um verdadeiro catalisador para o desenvolvimento e a cooperação. Impulsionada pela sua força numérica, o objetivo da organização é de fortalecer a cooperação entre os seus membros a fim de promover relações mais estreitas nos campos político, socioeconômico e cultural, particularmente por meio da cooperação sul-sul e triangular. Na verdade, os nossos Estados-membros enfrentam desafios comuns de magnitude sem precedentes, sendo as alterações climáticas e a pandemia da Covid-19 mais premente. Os tópicos abordados durante esta Bienal refletem as preocupações da OASP e estão no centro das nossas estratégias de desenvolvimento, sendo a cultura de paz, a estabilidade, o impacto das mudanças climáticas, o empoderamento das mulheres, o emprego jovem, o desenvolvimento sustentável e a inovação. Estas são áreas críticas que são abordadas através de programas de desenvolvimento, não apenas com o nosso principal parceiro, a União Europeia, mas também com todos os outros parceiros de desenvolvimento a nível nacional, regional e internacional. Agradecemos a todos pela cooperação. Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de dar as boas-vindas a uma iniciativa estimulante, a criação da Aliança de Parceiros. Juntos estaremos ainda mais bem equipados para responder aos desafios que todos enfrentamos. No ato constitutivo da OASP, o Acordo de Georgetown Revisto, os nossos líderes colocaram a cultura no top da sua agenda política. Antes de tomar a decisão de criar uma fundação cultural para promover intercâmbios relevantes entre os Estados-membros e parceiros, lembraram-se que a cultura ajuda a promover o entendimento entre os povos dos membros da OASP contribuindo assim para a promoção da cultura da paz. Portanto, Excelências, a OASP tem o orgulho de participar na criação da Aliança de Parceiros e, como uma iniciativa específica, propõe que a criação da Fundação Cultural OASP seja enquadrada no âmbito da implementação do Plano de Ação da Bienal. Estou convencido de que a Aliança de Parceiros da Bienal abrirá um novo capítulo que fortalecerá os laços culturais e criará sinergias e a troca de experiências concretas para promover a cultura da paz entre os países africanos e de outras regiões da OASP. A organização está empenhada em trabalhar com a Unesco e a Comissão da União Africana e Angola para promover e implementar os projetos emblemáticos da Aliança de Parceiros. Para terminar, endereço os melhores votos da OASP pelo sucesso do lançamento da Aliança e agradeço mais uma vez pela atenção. Muito obrigado.